E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. E eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais um react, dessa vez um react que falaram aí pra gente, fizeram um hype desse. Ô, fizeram um puta hype. Falaram que é pesadíssimo. Eu não sei ainda se é rap, se é metal. Eu sei que é do Ghost Man. Ghost Man Mercury, o nome. Ou Ghost Mané. A gente... não sei. A gente trouxe a versão traduzida, porque a gente quer entender, o nosso inglês não é tão fluente assim. Você quer entender, todo mundo quer entender. Exatamente. E lembrando que você que pediu, talvez você fale... Pô, isso aqui é pesado. E a gente vê, a gente não acha tão pesado. A gente vem de um metal. Então, tipo, às vezes um negócio mais trash, mais gore. Mas assim, não assusta tanto, porque eu consumo isso diariamente. Vamos ver. Então, ó. A gente fez um vídeo dos 7 minutos. A gente fez vídeo do Glass. A gente quer trazer outros reacts. Então, peça, peça, peça. Sim. De metal. Não sei se é aqueles rap gore que a galera chama aí. Então, se você gosta desse tipo de rap e gosta de metal, essas coisas... Pode mandar aí. Pode mandar que a gente faz também. A gente já tem um do Korn no canal, que a gente fez do Dere, que é uma música pesada também. Pediram a Venge de... Aquela música... A gente já fez até cover. Então, não no canal. Em outros momentos. Ela já era muito manjada. Então, a gente ia fazer... Se tiver alguma música nova aí que vocês queiram... Pô, só manda. Só manda que a gente faz. Então, ó. Se inscreve no canal, curta, compartilha. A gente tem Instagram. Segue lá. Se você tá chegando agora, bateu, entrou no vídeo agora e falou... Cara, é quem você assiste cabelo do leito. Assiste mais uns dois vídeos. Se você curtiu, a gente tem música. A gente tem conteúdo do Nerd. Nosso canal, ó. Ele é tão louco. Lembrando que a Denvys do Nerd é a música. Só aí. Nerd é muito. É tão louco que a gente traz K-pop. A gente traz New Metal. E agora a gente vai trazer um rap. Talvez meio gore. Nem sei se isso é rap. Então, vamos ver. Não sei nem se chama agora. Segue a gente no Instagram, que é importante. Que a gente tá fazendo agora umas enquetes. Pra fazer vocês participarem mais do conteúdo do canal. Então, vai lá que a sua voz será ouvida. Exato. Então, bora. Um, dois, três e... Play. Sunset Lyrics. Isso, eu achei que a gente só... Doom Metal. Mano, isso aqui, ó. Isso é fonte de Black Metal. Cara, Black Metal, Death Metal... Trash Gang. Tem umas bandas de Death Core. Você não entende nem o que tá escrito o bagulho. É, aqui eu já tô treinado. É, Trash Gang. É, pode crer. Tô treinado já. Aí, só Deus. Aí, aí. Mano, já sei. Ghost Man, é. Trash. Olha. Death pra cacete, hein. Sim. É, o bagulho já tô vendo. Betty Poppins. Betty Poppins. Esqueci o nome, essa mulher. Essa animação é antiga, essa é... É da beira. É pesado, é pesado. É de 30, cara. Esqueci o nome, essa mulher. É pesado, 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 é pesado. É pesado, é pesado, é pesado, é pesado, é pesado. pensa, porra, mas a Mix, a Master e tal, tá meio podre a parada, né? Porque vem esse subgrave mesmo. Às vezes não dá pra entender o que o cara fala, mas é a intenção. É intencional. Se você escuta Black Metal, principalmente Black Metal, os caras fazem questão de ser bosta a gravação. De ser podre. Não, isso faz parte. Tem que ser uma merda. Se não for uma merda, às vezes os caras nem gostam. Às vezes eu falo puta, eu curto de imo e, sei lá, bem remoto. O cara fica, ah, mas você escuta essas porra. Aí você vai escutar, sei lá, mano, Meirin, aquela, tudo podre. Porque é parte do estilo. Então... Aqui ele usa bastante isso de não dar pra entender e aí entra essa voz aí mais alta que fere um pouco também. Que é tudo... É música feita pra te ferir, cara. Caralho. E aí O que é isso? O que é isso? Cremunhão, bacana. Então, me chocou? Não. Por que? Já estou acostumado. O Rodolfo, que é o nosso editor, vou pedir para ele colocar um trechinho assim bem pequenininho do, sei lá, pode ser Freezing Moon, do Mayhem, qualquer coisa. Você dá uma olhada aí e vê o porquê que talvez a gente não... Então, tipo, desde o Mayhem, não é o tipo de música que eu escuto mais hoje em dia, assim, com tanta frequência. Eu escutava quando eu tinha uns 16 anos, assim, que hoje em dia, sei lá... Eu nunca fui escutar. O Renato é mais ligado ao Power Metal, Melódio. Então, tipo, a gente é bem aberto, assim, musicalmente. E isso aí... Não é o tipo de música que eu gosto, eu acho realmente uma merda. Mas, tipo, é muito bem feito. A letra, porra, não é uma letra ruim. E é uma letra que realmente eu entendo o porquê que falaram que é pesado, que choca. É, realmente é uma letra que ele fica defendendo. Falou de suicídio, falou de uma pá de coisa. Falou do Alasca. Realmente tem algumas coisas que... É, ocultismo. Um público que não tá tão acostumado... É, se choca, né? Se choca. Mas eu achei... O dilema. Interessante, cara. Porra, interessante pra cacete. Porque não interessa não que você acredite. Vem ver alguma coisa ao vivo aí dele? Eu não sei se tem. Deve ser aqueles caras bem de porão. Se tiver, manda aí pra gente. Manda aqui, porra. Não é o tipo de música que eu gosto. Eu gostei da... Porque o rap já é uma música o meu principal, assim. Eu escuto uma coisa ou outra. Tipo, você pega... Pra mim, na minha opinião. Você pega, sei lá, Racionais, Diários do Detento. É muito mais... Pesado? Pesado do que uma porra dessa. Porque... Pra gente, assim, principalmente se você mora no Brasil, dependendo de onde você mora, é muito mais real, sabe? Então, e aí, cara, você pode se perguntar aí. Porra, mas não tem nenhuma... Não tem um peso, não tem esse grave, esse negócio agonizante aí no fundo. Isso não pega. Não ia pegar mais. Mas, se você for ver, com certeza o Ricardo vai concordar comigo, uma das bandas mais pesadas que existe, que existiram, é o Black Sabbath. Nossa, o Sabbath... Você pega, então, por exemplo, a própria música Black Sabbath, o peso daquilo... É escroto. Ou War Speed, o peso daquilo é absurdo. Mais do que se você pegar um behemoth. Ah, sim. E não tá exatamente no peso do instrumento, tá no clima, tá no negócio assim. É, quando eu vou produzir algumas bandas de metal, eu falo, cara, o escroto, o pesado, não é naquela sua guitarra em si, que você vai... O pesado tá como você passa a parada. Tá além disso. É, é muito interessante. Valeu aí pela indicação. Eu gostei. É happy core, não sei. Tem brasileiro que faz. Eu acho que tem um cara chamado Pena, Medo, Terror... Não sei o nome dele. Que faz também. Se quiser, a gente faz um... Um dele. É até um pouco mais pesado que esse cara aí. Mas esse cara eu gostei que ele mistura ocultismo... É, ele é a letra mais inteligente. É, bem inteligente, cara. É um cara que não tá falando merda, sabe? Ele tá... Deu uma pensada aí. Deu uma pensada. Então é isso aí. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você não entendeu a letra, veja mais umas 10 vezes. Se você não quer ver, não quer entender também. Não tem problema. Não vai te mudar nada. Então, fica no canal, peça coisas, comentem... Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. E é isso aí. Se você souber que estilo é isso de rap, e quiser... Lógico, se xingar a gente, ele vai mandar seu tom no cu, vai deletar. Mas se você quiser deixar aí falando o que que é, tal bonitinho. A gente vai gostar e vai deixar seu comentário fixado aí. Sim. Sua opinião é sempre muito importante. É, claro. Então pode deixar aí pra gente. Um beijo, um abraço, é nóis. Falou. Falou.